Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, esse é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias, seis horas da tarde, a gente está aqui para tratar dos mais diversos assuntos, todos eles, falando dos direitos que nós temos a respeito de vários assuntos, de várias coisas, como, por exemplo, direito ao consumidor, direito ao trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. E vocês fazem o programa porque vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém que responde. O programa está um pouco diferente agora porque eu estou em casa e o meu convidado de hoje também está na sua casa para responder as perguntas que vocês nos mandam. E vocês querem saber como é que vocês mandam as perguntas para cá? Eu vou colocar os endereços aí, olha aí. O Mário já está me ajudando. Vocês podem mandar um e-mail para nós, podem usar o nosso WhatsApp também. Agora, se você quer assistir o programa ao vivo, pode entrar também no Facebook, facebook.com barra tvapublic.rs, é só clicar no Facebook ao vivo ali, para que vocês assistam todo o programa. Se tiver alguma dúvida, não é? Ah, então assiste a nossa reprise que é amanhã, sete horas da manhã. Está bem, então? Estamos combinados? Todo mundo quietinho, certinho, bonitinho, tomando um chimarrãozinho, estava tomando um chimarrão. Há pouco a hora, agora já estamos só com o invés de quem está em casa assistindo o programa e tomando um chimarrão. Bom, hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho um prazer muito grande em receber aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Como vai ter passado o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Machado. Graças a Deus. Tudo na paz. E vocês? Tudo bem, Machado. Tudo bem, Machado. Só curtindo ainda, já vai fazer. Daqui a pouco, para quem era muito otimista, as coisas não estão bem assim. Acho que nós já vamos chegar no mês de setembro, com pandemia ainda. É verdade, Machado. É verdade. Para quem iria entrar numa... em 15 dias retomar tudo, está se prolongando bastante, né? Sim, já estamos terminando o mês de agosto, já vamos entrar em setembro. Eu já estou duvidando que eu vou poder fazer uma festa no Natal e no Ano Novo. Mas fazer o quê, né? A pandemia está aí, né? Vamos manter a esperança em alta, né, Machado? Porque se nós começarmos a nos deprimir nesse momento, bom, aí sim, né? Aí a coisa vai para o brejo, né? Já o pessoal, o pessoal fala hoje em desobediência civil, em abrir as lojas à revelia do comando municipal, enfim, esse tipo de comportamento eu discordo. Acho que a gente tem que manter a serenidade nesse momento, claro, adotando todas as medidas de segurança que são recomendadas aí pelas autoridades, né? Mas um pouquinho mais e a gente vai estar... já vai estar superando isso tudo. Eu tenho esperança que em mais uns 15 dias aí a gente já tenha uma curva mais acentuada de declínio dessa pandemia e a gente possa retomar algumas atividades. Que bom! Tomara que seja assim, porque daí nós vamos sentar todos juntos e vamos tomar um bom vinho, doutor Daniel. Vamos lá então para as perguntas? Vamos para as perguntas então. A primeira é do Marcelo, que mora na cidade de Gravataí. Nos fundos da minha casa, isso aqui é a história que está contando o Marcelo, nos fundos da minha casa, ou terreno, existe uma construção de um vizinho que anos atrás, em vez de um muro, fez como divisão uma parede da garagem dele. Agora ele colocou um cano de 100 milímetros junto à divisa, rente ao chão, onde deverá sair a água para dentro do meu pátio. Ele confirma que no lado dele tem uma infiltração que inunda a casa dele. Pergunto se é correto ele fazer isso e se posso lacrar o cano, pois foi ele quem invadiu o meu terreno sem a minha autorização. E daí, doutor Daniel? Com certeza o procedimento está completamente irregular, né, Machado? Imagina se a gente fosse resolver os nossos problemas transferindo para o nosso vizinho, né? Imagina assim. Então agora eu aqui na minha casa tenho uma calha que é na divisa, não tem por onde escoar, tenho que escoar por dentro do meu esgoto. Mas aí seria muito mais fácil para mim largar para o terreno do vizinho, né? É o que está fazendo aí o vizinho do Marcelo, né? Um procedimento completamente irregular. Marcelo pode sim lacrar esse cano ou pode denunciar isso para as autoridades que vão fiscalizar essa obra e esse dreno aí que foi instalado. Então é completamente irregular o procedimento. Pode lacrar sim, Marcelo. É, eu esse ano eu tive uma despesa grande aqui, por quê? Porque houve um problema na coluna do prédio aqui e eu tive que... passou tudo para o vizinho de baixo. O que eu vou fazer? Eu moro num apartamento, era daqui, foi constatado que era meu vazamento, então a gente acabou gastando, mas fazer o quê? Não posso transferir o problema para o outro, não é, doutor Daniel? Com certeza. Tem de arrumar o teu e o dele, não é, Machado? Claro, é, exatamente. Isso é o que o bom senso manda, né? Claro, é, exatamente. Mas nem todo mundo tem esse bom senso, não é, doutor Daniel? Verdade. A próxima pergunta é de um telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz o seguinte, moro num condomínio e pergunto quais as atribuições do zelador. Gostaria de saber se nessas atribuições está incluída a limpeza do condomínio e também se existe alguma lei que trate desse assunto. Existe, doutor Daniel? Bem, os condomínios, Machado, eles são regidos pela lei 4.591 de 64. Ali está todo o regramento da vida condominial e, claro, os artigos lá do Código Civil, a partir do 1331 lá. Então, assim, lei existe para a vida em condomínio, né? O que vale hoje é a convenção, que é muito valorizada entre os condôminos, né? Aquelas decisões definidas em assembleia, né? Então, muitas vezes, as decisões não ofendendo a lei, evidentemente, as decisões tomadas em assembleia têm força de lei entre os condôminos. Agora, a pergunta dele diz respeito à questão das tarefas do zelador, né? Uma tarefa aí que seria mais para os nossos colegas aí do direito do trabalho, que saberiam dizer com melhor aptidão aí se cabe ou não. Eu entendo que não, Machado. Eu entendo que zelador é zelador, faxineiro é faxineiro e, enfim, não se confundem as atividades, tá? Mas, então, respondendo à pergunta do anônimo, a princípio, essa tarefa acumulada de limpeza não é, não seria a tarefa do zelador, mas, como eu disse, os colegas do direito do trabalho que podem responder melhor. Mas, o regramento, a lei que rege a vida em condomínio é 4.591,64. E os artigos do Código Civil? Prometo que eu vou fazer essa pergunta para os meus amigos também do direito do trabalho, para que eles me digam exatamente, né? Também para reforçar ainda mais a resposta para o prestador de espectador anônimo. Doutor Daniel, nós temos uma pergunta aqui do senhor Anabor, que mora em Gravataí. Ele diz o seguinte, tem um processo de reintegração de posse que está tramitando há oito anos sem nunca ser concluído. Já tivemos duas audiências de conciliação com o invasor. O mesmo não levou defensores em nenhuma delas. As terras foram medidas por mandado do juiz e temos as escrituras passadas pelo cartório de registro de imóveis. A juíza, depois de oito anos, não decide. Pergunto a quem devo procurar e a qual órgão posso perguntar e reclamar. Essa é a pergunta da telespectadora. Nós estamos com um pequeno probleminha aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos antecipar o nosso intervalo para tratar do nosso apoiador cultural e já vamos, voltamos com o programa Consumidor em Pauta. Vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho. Esse programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E eu estou conversando hoje sobre direito imobiliário e comigo está o doutor Daniel Escalona. Eu antes do intervalo fiz uma pergunta para o doutor Daniel, que é do Anaborla de Gravataí, e ele pergunta, termina a pergunta dizendo se, perguntando a que órgão ele pode reclamar. Existe algum órgão a respeito disso, doutor Daniel? Bem, Machado, o órgão ele já está no órgão certo, ele promoveu uma ação de reintegração de posse, não é? Então, ele já está assessorado pelo que consta, ele tem um advogado, enfim. Então, o que ele pode, de fato, fazer aí é, seria recorrer ao judiciário. Isso ele já está fazendo. O que eu quero dizer ao senhor Anabor é que essas ações, senhor Anabor, de reintegração de posse, essas ações, elas, via de regra, elas demoram mesmo algum certo tempo, né? Especialmente quando envolve demarcação de áreas, como foi o caso do senhor aí, que o senhor diz que já houve a demarcação, enfim, né? Então, esses procedimentos aí são um pouco demorados mesmo. Mas não há, assim, nenhum outro órgão que ele possa recorrer, Machado. Ele realmente já está no caminho certo, que é a ação de reintegração de posse. E ele que se acalme um pouco também, porque é demorado, assim como é demorado para ele, é demorado para todo mundo, não é, doutor Daniel? É, mas é como eu disse, essas ações de reintegração de posse, eu não conheço o caso concreto dele, então é difícil de a gente falar, né? Mas pelo que ele fala ali, ele já ouve demarcações, né? Então, significa que não é só ele que está, ou pode ser só ele, mas existem outras pessoas ocupando lá, né? O imóvel dele. Então, essas ações tendem a demorar um pouco mais do que o normal mesmo, né? Mas ele está no caminho certo, a ação é essa, é a reintegração de posse, cumpridos os procedimentos, ele vai obter a propriedade. A próxima pergunta, ela vem aqui de Porto Alegre mesmo, a pergunta é feita pelo senhor Vladimir. Aluguei um imóvel para alguns estudantes, estudantes, tudo acertado em relação ao avalista, mas os vizinhos passaram a reclamar da música em alto volume e portas batendo durante as madrugadas. Estudante também não quer nem saber, né? Tá certo, tudo jovem. Posso pedir o imóvel de volta? Pergunta o senhor Vladimir. É, veja bem, Machado, ele pode sim, ele pode sim ficar comprovado que o imóvel está sendo utilizado de forma danosa, assim, de modos a prejudicar os demais moradores do edifício, não é? Ele pode, comprovadamente, esses fatos aí que ele narra, ele pode sim pedir a desoficação do imóvel judicialmente, né? Agora, o que funciona muito nesses casos é o condomínio, então, imputar lá as multas pela desobediência à lei do silêncio, aos horários de silêncio, enfim, não é? Esse tipo de coisa funciona bastante, porque a parte do corpo que dói mais normalmente no estudante é o bolso, né? Não só do bolso, para todos nós, né? Para todos nós. Então, uma multa aí pelo condomínio talvez resolvesse o problema, né? Então, mas ele pode sim, se ficar comprovado essas situações todas, em juízo, ele pode retomar o imóvel. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, e ela vem da cidade de Canoas, quem pergunta é o senhor Marcelo, que não é o doutor Marcelo Armigleto de Jesus, mas que está magro, né? Também eu falei para ele esses dias. Então, a pergunta do Marcelo lá de Canoas. Minha mãe mora num imóvel alugado com prazo de 30 meses. Ela mora há um ano e oito meses. Agora, o proprietário decidiu vender o apartamento e colocou um anúncio no jornal, sem oferecer ou comunicar, para a minha mãe. E o Marcelo quer saber se o proprietário pode fazer isso, doutor Daniel. Vai poder, ele pode, né? Mas já só que ele está correndo um sério risco, né? Veja lá, o artigo 27 da lei 8.245, que regula as locações, dá o direito de preferência para o inquilino, né? Então, o proprietário, tendo um contrato de locação em vigor e desejando vender o imóvel por necessidade ou por qualquer outra razão, ele deve primeiramente ofertar ao inquilino a opção de compra, né? E aí o inquilino tem, então, há 30 dias para se manifestar, dizendo se tem ou não interesse na aquisição e não havendo interesse na aquisição, aí esse proprietário pode, então, vender para um terceiro. Veja, detalhe importante nisso, a oferta que for feita para o inquilino deve ser a mesma que será feita ao terceiro. Não pode o proprietário oferecer, digamos, por 100 mil um imóvel para o inquilino e depois vender por 90 para um estranho, né? Se isso acontecer, essa venda pode ser anulada. Então, é importante observar esses detalhezinhos. Ele não pode vender antes de ofertar ao inquilino e, se ofertar por uma condição, esta terá de ser a condição que será vendida para o terceiro. Essa é a situação, essa é a regra. Então, ele tem direito, primeiro, a receber a oferta de compra. Mas esse negócio de colocar no jornal antes de falar com a pessoa, no fim, ele corre, como o senhor disse, um sério risco mesmo, né? Porque ele tinha que ter ofertado primeiro para o inquilino. Exatamente. Corre o risco de o inquilino depois anular essa venda e dizer, não, para aí, por este valor eu compro e eu teria o direito de preferência previsto em lei. E aí vai anular essa venda, veja que problema que se cria, né? Então, o mais correto que determina a lei é que a oferta seja dada primeiramente ao inquilino. Ele declinando desse direito de preferência, o proprietário, então, pode ofertar esse imóvel ao mercado, né? Sempre, como eu disse, respeitando as condições do negócio. As condições do negócio para o inquilino têm de ser as mesmas que serão ofertadas para o terceiro. Se for ofertada condições mais favoráveis ao terceiro, essa opção de compra tem de ser renovada, ou seja, botou a venda lá por 100 mil, não vendeu, anunciou no jornal por 90, ele deve ofertar por 90 novamente ao inquilino, o inquilino terá mais 30 dias para optar pela compra ou não, e só depois disso é que ele poderá vender por terceiro. A próxima pergunta é do Sr. Carlos Alberto, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, se aluguei um apartamento para uma moça com prazo de 30 meses, o imóvel fica na Zona Sul. Ela morou no apartamento por dois meses e foi transferida para uma filial de seu emprego na Zona Norte. Ela abandonou o imóvel e quando tento falar com ela, diz o Sr. Carlos Alberto, ela não atende o telefone nem está em seu local de trabalho nas vezes que procurei por ela. Aluguei sem avalista. E agora ele quer saber o que ele faz, Dr. Daniel. Um detalhe importante aí, ele não tem garantias da alocação. Se ele não tem garantias da alocação, a ação de retomada deste imóvel, ela é bastante rápida. Então, ele poderia promover a ação de despejo. Ela parou de pagar e fico na dúvida aqui se ela parou de pagar ou não, ou simplesmente abandonou o imóvel. Mas, nesse caso, como ele não tem uma garantia, a ação de despejo é bastante rápida. Ele pode promover uma ação de despejo por abandono. E como ela não tem a garantia, a alocação não tem garantia, ele recupera o imóvel rapidamente. Agora, Machado, eu vou dar um segredinho aí para o Marcelo, o Carlos Alberto, do seu Carlos Alberto, que é assim, quando comprovado, se ele tiver comprovadamente convicção de que esse imóvel foi de fato abandonado por essa pessoa, ele pode também recorrer a um procedimento extrajudicial, que é a chamada ata notarial. Então, ele abre o apartamento, chama um chaveiro, chama o tabelhão, abre o apartamento, certificará o tabelhão que o imóvel está de fato abandonado e que lá não há mais objetos do inquilino, enfim, e ele pode, então, a partir daí, retomar o imóvel. É uma opção que ele tem. Não é a melhor, né, claro que a melhor é a ação de despejo, porque estará amparado por uma ordem judicial. Mas esse procedimento da ata notarial também funciona, né, ele pode procurar no tabelhão, explicar a situação e ver se o tabelhão se dispõe a fazer, então, uma ata notarial, ele abre o imóvel, o tabelhão certifica tudo o que tem dentro do imóvel, com fotos, com uma ata encontrada da situação que está no imóvel e é uma forma de retomar. Esse segredinho que o doutor Daniel acabou de contar aqui pra gente, pro senhor Carlos Alberto, ele vai alertar muita gente que tem o mesmo problema e vai fazer exatamente igual. O senhor Evandro, ele mora na cidade de Esteio. Meu pai, que é viúvo, mora numa casa alugada com contrato em vigor. A casa tem um porão que está cheio de infiltrações, prejudicando a saúde dele. O proprietário mesmo, alertado, não resolve o problema. E o senhor Evandro quer saber o que ele faz para proteger o pai dele. Pois é, mas aí o problema é no porão, não no imóvel, né, Machado? Mas, enfim, vamos lá. O imóvel, ele deve ser, como eu já disse outras vezes aqui no programa, o imóvel posto à locação, ele deve estar em condições de uso. Isso é o que a lei determina. Então, isto é uma obrigação do locador. Se este problema o proprietário não está resolvendo, ele pode fazer as obras, fazer a consignação do aluguel em juízo e discutir essa questão. É uma opção que ele teria. Claro que isso cria uma certa animosidade com o proprietário, né, mas também o proprietário não está cumprindo o seu papel aí, e cumprindo o que a lei determina, que é de manter, entregar o imóvel em condições de uso. Resta saber também quanto tempo o senhor Evandro está nesse imóvel. Muitas vezes o imóvel já está alocado há muitos anos e o próprio inquilino não faz a manutenção que deveria fazer, ou seja, manter o imóvel da forma como recebeu. E aí, evidentemente, que nesses casos ele não poderá exigir do locador que promova os reparos por negligência dele, né. Então, tem de ver os detalhes aí do caso concreto. Mas, em tese, o proprietário tem a obrigação legal de entregar o imóvel em condições de uso e o inquilino de manter essas condições durante a locação. A próxima pergunta é do Luiz Carlos. Ele mora aqui em Porto Alegre também. Olha que interessante aqui, doutor Daniel. O Luiz Carlos conta o seguinte. Sou solteiro e moro num apartamento alugado. Passo o dia fora, pois trabalho longe de onde moro. Agora, mesmo com o contrato em vigor, o proprietário me informou que quer que eu desocupe o imóvel, pois ele pretende vender. Me disse, inclusive, que se eu não desocupar o apartamento em 30 dias, ele vai trocar a fechadura para que eu não possa mais entrar. Ele quer saber, o senhor Luiz Carlos, se o proprietário pode fazer isso, doutor Daniel. Machado chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico a forma como os proprietários, muitas vezes, agem em relação aos seus inquilinos. Evidentemente que o proprietário não pode fazer isso, em hipótese alguma. A lei existe para ser cumprida. As pessoas podem, o proprietário não satisfeito com a locação, tendo lá o contrato encerrado, estando vigorando por prazo indeterminado, concede lá os 30 dias para o inquilino. O inquilino, sim, é obrigado a sair. Mas se ele não sair, a ação é a ação de despejo. Não, não é assim. A força, né? Chega lá e troca o segredo e... Não, é assim que funciona. Não, o proprietário não pode fazer isso, não. Tranquilizo lá o senhor Luiz Carlos. Ele, o proprietário, se não estiver satisfeito, ele deve recorrer ao judiciário. O senhor Luiz Carlos terá lá o direito ao contraditório, a ampla defesa, mas não pode ser procedido a retomada do imóvel da forma como ele está narrando aqui na pergunta. Imagina a pessoa trabalhar o dia inteiro, chega em casa, logo para tomar um banho, botar a chave, não consegue abrir. Bom, aí é brincadeira uma coisa dessas, né? Não, mas deixa eu lhe fazer mais uma pergunta da dona Rosana, ela mora aqui em Porto Alegre. Aceitei a proposta de uma empresa interessada em comprar um imóvel de minha propriedade. No dia da assinatura do contrato de compra e venda, o representante da empresa, da empresa compradora, me disse que só assinaria se eu baixasse o preço em 20 mil reais. E ela quer saber, a dona Rosana, se o responsável pela empresa lá pode fazer isso. Tem, Machado. Fazer, se ele pode fazer, pode, né? Evidente que ele pode. Mas é como eu já disse também em outras ocasiões, veja, a proposta, lá no Código Civil, diz, a proposta obriga a parte. Então, uma proposta formal, com um aceite formal, ela obriga as partes. Então, ela teria de ser cumprida essa proposta, sim. Ele não poderia, se foi formalizado nos termos da lei, a oferta e o aceite por parte dela. Se foi verbal, é evidente que a situação fica um tanto difícil de ser provada, né? E aí, ele pode, sim, fazer essa oferta por valor menor até a assinatura do contrato. Doutor Danel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e ouvir as suas respostas e os seus segredinhos aí, que esclareceram muito os nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Danel. Eu volto sempre. Tomara que a próxima vez que a gente se encontre, seja para tomar um bom vinho. Se Deus quiser, né, Machado? E já longe dessa pandemia, né? É verdade. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estaria de volta aqui. Eu vou falar sobre direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Eu vou falar sobre o Federal O do, 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 do do, YEAH. Só para comentários, né, Project. Apoio Cultural Obrigado.